Você que é muito fã da franquia Carros deve ter gostado bastante da dublagem dos personagens. Mas você sabe quais são os dubladores que entregaram a sua voz para os personagens que conhecemos de Carros? Claro que quando a gente ouve a voz do Matt ou até mesmo a voz do McQueen, nós percebemos um trabalho muito bom. Na verdade, todos os personagens ficaram incríveis nas suas vozes dubladas. E neste vídeo eu vou mostrar as duas dublagens pra vocês e vocês vão deixar nos comentários qual dublagem é a melhor, se é a brasileira ou a americana. Então fica até o final do vídeo que você vai saber quem são os dubladores do McQueen e do Matt. O primeiro personagem vai ser o Filmar. O dublador americano do Filmar é o George McCartney, que fez um excelente trabalho dando voz a esse personagem. Já o dublador brasileiro que deu voz para o Filmar foi o Claudio Galvan. Ele é ator, dublador e diretor de teatro. Mudando um pouco a sua voz, Claudio se encaixou perfeitamente no personagem, nos mostrando essa vibe bem tranquila do Filmar. Essa dublagem ficou muito boa. E pra não esquecer, ele é o dublador oficial do personagem Pato Donut. Todos vocês já conhecem. Sem sombra de dúvidas, um baita dublador. O Ramon também apresenta essa vibe bem tranquila e despojada, sempre querendo expressar a sua arte nas latarias dos carros. Quem deu voz ao personagem Ramon em inglês foi o Chichi Mary. É um nome bem difícil de falar, mas a foto dele vai estar aparecendo na tela pra vocês. Na voz em inglês, nós percebemos que ele também entregou uma boa dublagem. Agora o dublador brasileiro que conseguiu dar mais personalidade para o Ramon foi o Manolo Rey. Pra você que não o conhece, ele é nada mais, nada menos o dublador da trilogia do primeiro Homem-Aranha. Sabe essa voz que você escuta do Peter Parker no filme? Então, é a voz do Manolo Rey. Além do Ramon e do Peter Parker, ele também dublou Will Smith na série O Maluco no Pedaço. E não é só isso. Ele também dublou o personagem Mark McFly na trilogia De Volta para o Futuro. Outro grande dublador brasileiro. O personagem mais polêmico de carro e o mais trapaceiro é o Chichi Hicks. E todos nós concordamos que a dublagem do Chichi Hicks é muito boa. E se encaixa perfeitamente na personalidade do personagem. Vale ressaltar que quem deu sua voz na versão em inglês foi o grande ator Michael Kito. Que estará no próximo filme do Flash, representando o Batman novamente. No Brasil, a voz que nos permitiu entender melhor sobre o personagem Chichi Hicks foi o Samir Murad. Ele é um ator, diretor e, claro, dublador. Essa dublagem ficou muito boa, nos mostrando muito mais da personalidade do Chichi Hicks. Já a personagem Sally Carreira teve uma dublagem muito boa da Priscila Fantin. Ela é atriz e participou de várias novelas aqui no Brasil. O que acontece aqui é que ela não é uma dubladora profissional. E na dublagem eles chamam de Stark Talent. Que é um termo usado para alguém que não trabalha na dublagem, mas faz parte do mundo artístico. Ela foi uma atriz convidada para dar voz à personagem Sally Carreira. A dubladora que deu voz a essa personagem em inglês foi a atriz Bonnie Hunt. Eu sei que você está esperando para ver quem são os dubladores do Matt e do Relâmpago McQueen. Mas eu só queria te convidar a assistir os meus outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal para vocês. E caso você goste do meu trabalho, ajude a gente se inscrevendo. Nossa meta é chegar a 2 mil inscritos, então ajude a gente, beleza? Dito isso, bora seguir com o vídeo. A personagem mais antiga da cidade de Radiator Springs recebeu uma dublagem muito boa da Ruth Gonçalves. Dentre as incríveis dublagens dos personagens de Carros, a dublagem brasileira da Lizzy é simplesmente perfeita. Ruth Gonçalves também deu sua voz para a fada madenha no filme Cinderela. Ela fez um excelente trabalho com a personagem Lizzy e eternizou a sua voz na personagem. A dublagem em inglês foi feita pela atriz e dubladora Katherine Hellman, que também fez um bom trabalho. O único cara que tem força para consertar essa estrada é o Betão. Lizzy, o Betão mudou daqui tem uns 15 anos. Então por que você lembrou dele, seu goiaba? Um dos protagonistas dos filmes de Carros é o Relâmpago McQueen. E junto da sua personalidade e vontade de vencer, precisaria de uma dublagem que marcasse o personagem em quem estivesse assistindo. A dublagem original e que é muito boa, vem da voz do ator Owen Wilson. Ele já fez vários filmes em Hollywood e eu tenho certeza que você já viu o rosto dele passando na sua televisão. A dublagem dele é muito boa e também se encaixou perfeitamente no Relâmpago McQueen. Mas a dublagem brasileira não deixou a desejar e também nos entregou uma excelente dublagem. O dublador Marcelo Garcia conseguiu colocar uma voz não tão pesada e mais velha em um personagem que estava construindo seu caráter. A voz do Marcelo no personagem McQueen mostrou um jovem que muitas vezes achava que deveria ser a atração principal das corridas. Enfim, essa dublagem está incrível e eu tenho certeza que você não vai querer ouvir o Relâmpago McQueen em outra voz. Então você é um juiz, um doctor e um experto de corrida. Então você é doutor, juiz e perito em corridas de carros. Falando em voz que marcou muito um personagem, a voz do Mario Jorge Andrade pode-se dizer que entregou o melhor mate que a gente poderia ter. O dublador que deu sua voz em inglês para o mate foi o Larry The Cable. A dublagem dele não é ruim e se tratando dos Estados Unidos, o personagem mate estaria representando o estado do Texas. Então muitas giras e formas de falar com sotaques foram inspirados no Texas. Já no Brasil, o Mario resolveu trazer um sotaque um pouco mineiro em um personagem tranquilo e bem simples em sua forma de viver a vida. Eu duvido que você conseguiria pensar em outra voz fazendo o personagem mate. É literalmente impossível, não dá pra pensar nisso. O incrível Mario Jorge carrega um currículo cheio de personagens que marcaram e marcam a nossa infância. Só pra você ter uma ideia do quão grande ele é na dublagem, a voz do burro do Shrek foi feita por ele. Além disso, ele já dublou vários filmes do Ed Murphy, que inclusive dubla a voz do burro na versão em inglês original. Um grande dublador brasileiro que eternizou a sua voz no mate e nos nossos corações. E aí, você conhecia os dubladores desses personagens de carros? Deixe nos comentários qual desses personagens recebeu a melhor dublagem, eu quero saber. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Tchau!